Segura turma, vamos embora aqui pra mais um draft, já temos os dois Ronaldos, o Ronaldinho e o Fenômeno. Tem o Ribéry também, o Salah e o Dembélé, mas convenhamos, essa galerinha deixa eles ali de lado. Vamos pegar o Ronaldão aqui, Fenômeno, e vamos ver se a gente consegue um time incrível, mas sabe o que vai ser mais incrível hoje, além dessa jogadora impressionante, é o seu like. Deixa o likezinho e se inscreve no canal pra dar aquela força. Tô pensando em voltar com o Rumo ao Estrelato, mas eu quero saber a opinião de vocês, então vai comentando se a gente deve voltar ou não. Bruno Fernandes, Dani Olmo, Van Basten, ou o nosso amigo Milô. Vou pegar aqui o Van Basten, depois a gente tenta tirar o meio campo ofensivo melhor. Vamos lá, meio campo central, aqui já foi ruim, vou pegar o 77. E agora o outro meio campo central vai ser simplesmente o Bear Camp. É, ou a Patry. Mano, confesso que eu acho que eu prefiro a Patry, tá? Ele é melhor que ele. Galera, um recadinho muito importante aqui, ó, vamos ter uma live especial aqui no canal às 5 horas da tarde, então anota aí pra você não perder. A gente vai jogar juntos, tá? Montar draft juntos e fazer outras coisas também que vai ser bem legal. Então fica ligado, 5 horas da tarde eu vou aguardar vocês aqui. E agora, pra fechar a meiuca central. Temos aqui, essa, essa entende da pelota. Essa aqui sabe que a bola é redonda. A Eble, ela é braba demais, então traz ela pra cá dando um sorrisão lindo ali na foto, né? Vários jogadores acima do 90. E aí o primeiro zagueiro aqui vai ser o Rúmeus. Vamos lá, segundo zagueirinho. Opa, Kipem B, mas aí o Nesta chegou, né? Poderia ser Kipem B e Nesta, mas vamos de Nesta, então, aqui, né, de começo. Na lateral direita, temos o nosso amigo Arnold, mas o Niles vai pegar a vaga dele. Os dois são bons, né? Os dois são 88. O Niles é mais rápido, tem mais finalização, perde no passe, ganha na condução, empata na defesa e ganha no físico. Ele tem dedicação alta na defesa, então vai ser o homem. Quer ver que vai vir o Roberto Carlos? Tentei, tentei chamar a família. Não deu, não deu. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, então a bom pastora chega aqui com tudo. Ela é boa também, mano. Vamos lá, goleiro. Tem aparecido bastante o Alisson. Ó, tá aí o homem. Falei, mano, o Alisson é parça agora. Cara, começa com um time aqui interessante, hein? Várias cartinhas acima do 90. Vamos ver se a gente consegue aí melhorar, talvez, um zagueirinho ali e o meio campo. Já temos aqui Cacilhas. Cara, mas nem precisava de goleiro bom já, já tinha o Alisson. Agora, hein, precisamos de um zagueiro. Ó, veio o lateral esquerdo. Veio até um zagueiro aqui, mano. Poxa, mas não sei se vale pegar ele, não. Não sei se eu vou numa cunha pra tentar deixar a classificação mais alta. É, tá, vamos numa cunha. Agora, temos o Cole, temos aqui o Pedro Porro, temos o Gavardiol e temos este jogador aqui, cara. É, eu vou ter que ir no zagueiro agora, mano. Não tem jeito. Até pegaria o Pedro Porro. Eu vou pegar esse zagueiro pra gente garantir aqui, ó. Um zagueiro melhor, né? Dá um pequeno upgrade ali na zaga. Oxe! Oxe, barelinho, mano. Essa foto do barelo tá muito engraçada, porque parece um molequinho de 12 anos na foto, velho. Tem um gatuzo que é mais, tá ligado, mais pegada. Mas olha esse, esse incrível barelinha, né? Dois playstyle plus de passe. E aqui na defesa só tem dois playstyle, né? Ele é um, é uma cartinha dele mais, mais ofensiva do que defensiva. Apesar de ele ter status excelentes. Vamos, vamos com o homem, vamos com o homem. E aí vai tirar o nosso amigão aqui, ó. Ó, tô gostando, hein? Tô gostando do que eu tô vendo aqui por enquanto. Ó, toma cerejinha do bolo ainda, tá? Tipo assim, um pelezinho. Poderia ser o pelezinho. Mas depende da nossa queridona e amiga dona EA. Aí, família, vamos pegar o Osirém? Deixei o Messi fora dessa, que o Messi sempre tem aparecido no 94. Aquela cartinha nova dele. Temos o Ramírez. Temos o Oin também, que é interessante. Vou pegar o Oin mesmo. Não vamos usar ninguém daqui, então deixa a maior classificação. É reta final, hein? É reta final de time aqui. Gulitão apareceu, mano. Poderia mandar outro Gulitão, né? Poderia mandar outro Gulitão, mas deixa esse Gulitão aqui. Ó, eu prefiro ele que o Van Basten, inclusive. Vambora, vambora, vambora. Veio o Raspadori. Raspadori. Precisamos de um Pelé. Sei lá, um Cruyff. Um cara muito fora da caixinha. Tipo um Messi também seria da hora. Um Messi de Totti. Seria incrível. É, essa reta final aqui, mano. Vamos pegar o Messi mesmo, vai. A última carta. Tem que ser a cereja. Tem que ser a cereja, Doniê. Sem cereja. Sem cereja. Grimaldo. Cara, não sei se eu vou. Apesar de ter gostado do time no geral, não sei se eu vou. Vamos montar outro timezinho, vamos. Começando a tentativa número 2. E agora começamos com o Cristiano Ronaldo, Alan Schieder. Cara, eu não vou pegar nenhum dos dois. Nossa senhora. Eu não queria pegar o Cristiano Ronaldo, porque vai que me aparece outro Cristiano Ronaldo. Mas fiquei meio sem saída, vai. O parça do Cristiano Ronaldo é o Gino lá. Não, Morientes ou Benzema. Vamos de Morientes. Deixa que o Benzema sempre aparece aquela cartinha dele também. 93. E o meio campo ofensivo não é o Pelézinho, né? Então eu vou pegar aqui, mano, o Guilher. Caramba, mano. Já não gostei desse time. Esse início aqui já não foi bom. Já não foi empolgante. Agora a gente tem o Xalé no Gloo. Até que interessante. O segundo meio campo central vai ser o nosso amigo Gerard ou Aputejas. Alex Aputejas vai ser ela. E vamos de zagueirão. Aí sim, ó. Blank. Agora a gente só quer assim, pancadão. Vai. Cadê o Van Dijk? Êêêêê. Laiá. Anda embora. Terceira tentativa na zaga, hein? Blank. Veio um cara ruim. Agora temos o Konatek. Esse Konatek é bom, mano. Esse Konatek, ele sabe que a bola é redonda também. Lateral direito. Primpongzinho vai ser o homem. Esse time aqui não vai dar não, mano. Time 2 vai embora. Já tô vendo. Vamos ter um desfecho triste pra esse time 2, porque ele tá muito abaixo da média. E no gol aqui, caramba, velho. Tristeza esse time 2, hein? Vamos ver se o banco de reserva vai salvar. Mas já tô vendo que a gente não vai ter um final feliz com ele, não. Vandersar vem pro time titular. A gente precisa de um zagueiro bom. A gente conseguiu um zagueiro aqui mais ou menos. Tá, vai ter que ser ele. Não tem jeito. Vai garantir a zaga, né? Aí, toma. Ok, aqui. Descartável. Vai ser esse costinho aqui. Aqui. Temos a Mateu. Tá fraco. O banco tá fraco. Caramba, mano. Cadê os caras bons, tá ligado? Não vem, velho. Que nervoso. Agora, agora, agora. Opa, deu uma pequena... É, deu uma melhoradinha aqui. Fala desse time. Eu tô brincando. Ainda falta muita coisa. Cara, essa carta parece ser bem interessante, né? Só que aí tem o Raul, né? Esse Raul é bem apelãozinho. Vou tirar o Cristiano Ronaldo do time. Cristiano Ronaldo não merece ficar com esse monte de bagares. Não, não, não. Tadinho do CR7. Deixa ele fora dessa. Aqui. Felipe Anderson, mas temos o Mbappé. O Mbappé já entraria titular aqui também, ó. É um ataque mais responsa agora, tá? Com o Raul e o Mbappé. Falta muita coisa, mas o ataquezinho ficou responsa. É, e seguimos aqui na sofrência, hein? Esse time 2 aqui foi mais fraco em tempos. Fazia tempo que eu montava um time tão ruim. Tinha ali o Odegaard. Podia ter escolhido ele. Olha, mano. Palmeira é bom, essa cartinha do Palmeira é bom, ó. Pega a vaga do menino aqui. E agora? Fechamos com quem? É, de arrasta pra cima. Vamos pro próximo time. Temos uma 4-3-3 aqui, hein? Não tá parecendo tanto 4-3-3 pra mim. Não estou no momento de sorte de táticas. Ó, vou pegar o Rivaldo. Vamos deixar o Cruyff fora dessa, porque vocês estão ligados. Tem o 97 dele. E aí, opa! A Kera é represência ali na frente. Deixa ela, 96. E na ponta direita, família ninguém, tá? Leon. Vamos lá, meio campo central 3. 3 rapidinho aqui, ó. Capilo, 94. Interessante. Temos quem mais? O pai amado. Calma lá, hein? Caramba, mano. Acho que eu prefiro a Protejas do que o De Bruyne. Mais ritmo, mais finalização. Aí perde um pouco no passe, ganha na condução, empata na defesa e ganha no físico. Mano do céu, que cartinha monstruosa, né? Vamos com ela. Deixa o De Bruyne pra vir pra cá, ó. Vai, De Bruyne. Aparece. Vai, De Bruyne. Vem. 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 Tentamos, né? Tentamos. Cara, não vou pegar a Belly. Vou pegar o Serge Roberto. Isso mesmo. E vamos pra zaga. Já temos o Maldini, 93. Esse time aqui tá melhor, hein? Esse time aqui parece que tem uma esperança. E aí o parça ali não foi tão bom de zaga, né? Vamos de Tomori. Lateral direito. Também não foi legal. Vou pegar aqui essa jogadora. E na esquerda... Opa! Temos o Theozinho, né? Vamos garantir o Theo, vai. O Theo é brabo. No gol, temos o Dudek. Mas veio o Van Steroy. Vou dar uma chance pro Van Steroy. Não gosto muito dele no gol. Não gosto. Acho que não encaixa muito bem ali, mas tudo bem. Aí o Peter Cech pega a vaga dele. É assim que a gente gosta. Toma, sai. Van Steroy vai pro banquinho. Precisamos de um zagueiro e um lateral direito. O Cafu já veio pra fazer... Nossa, que coisa linda essa aqui, hein? Três laterais brabíssimos. Cara, o Zambrota também é muito brabo. Mas aí o Cafu, 94. Sai! Sai! Agora a gente precisa de um zagueiro, hein? Nivelzinho Cafu e Maldini. Hum... Acho que a zaga vai sobrar. O Maldini vai ter que levar nas costas ali por enquanto. Precisamos de um meio campo central também. E aí veio o Beckham. Ele faz a meio campo central. Tem até o Ney aqui, né? Esse Ney aqui joga de ponta esquerda. Mas ele tem rival do lá. Então a gente vai reforçar onde a gente precisa mesmo, por enquanto. Toma. Beckhamzinho, Putejas e o nosso amigo Pirlo. Ponta direita, será que vai vir? Né, Diver? Faz a ponta esquerda. Traz ele, traz ele. Tô confiando que vai vir alguma coisa monstruosa. Hum... Nossa, aí veio. Peraí, peraí, peraí. Ah, aí ela faz a ponta direita. É o draft das minas, tá? Esquece. Mano, olha isso, cara. Han, Kerr e a Putejas aqui. Só mina braba. A gente precisa de um zagueiro ainda, mano. Será que a gente... Ah, veio de Marco. Veio de Marco. De Marco sempre aparece. Mano, é o abençoado de Marco, né? Ele sempre aparece pra salvar a gente. Boa. Ele é uma... A cartinha dele é boa, cara. 87. É... Tô com uma raiva desse maluquinho aqui, mano. Vocês estão tão ligados. Último draft aí, quem assistiu. Nossa Senhora. Tá, deixa ele... Deixa ele descanteio. Vamos com ele. Me dá mais opção no ataque. Eu tô bem no ataque, né? Ele faz meio campo ofensivo e atacante. Ele não vai entrar no lugar da Kerr. Então eu vou pegar o Cancelo mesmo. Se aparecer o Pelé, eu vou fazer um pix pra primeira pessoa que comentar aqui embaixo alguma coisa. Se aparecer o Pelé, tá? Tem que ser o primeiro. Tipo assim, soltou o vídeo, eu faço o pix. Vamos lá, vamos ver. Tem que aparecer o Pelé. Hum, não veio o Pelézinho. Veio o Bruno Fernandes. Cara, dá pra pegar o Gozens e botar no lugar do Theo. Não, Theo é titular. Titular no meu time, no meu coração. Vou pegar o Bruno Fernandes mesmo. Criei um ponto esquerda mais rabiscante que o nosso amigo Rivaldo. Só que eu não vou ter essa sorte, não. O draft das minas, eu não vou ter como rejeitar esse draft. O draft tá muito bom. Ô, louco. Aqui foi pra acabar. Bom, a gente não teve Pelé, Cruyff, mas a gente teve, mano, um time bem daorinha. E eu vou pro jogo com esse time, tá? Acho que faltou um ponto esquerdo ali melhor que o Rivaldo mesmo. Mas vou confiar no Rivaldinho. Às vezes ele tá no dia dele, tá ligado? Às vezes ele vai fazer a diferença pra gente. A gente teve aqui, ó, jogadores do evento golaço. Esse aqui é o Dinastia. Tivemos também Icon Tote 2, né? Tivemos aqui... Mano, tá bem eclético isso aqui, velho. Crack do futuro. Tivemos Tote. É, tá lindo, tá lindo. Ó, deu 92 também, o máximo de entrosamento. Eu acho que esse time aqui pode, né, pode nos render alguma coisa legal. Tem até o estrenador do Flamengo aqui, cara. Não vou pegar ele pra não zicar aqui o negócio. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Aí o resumão, coisa linda, né? 9 Icons. Caramba, 9 Icons no draft das minas com 92 de classificação. Um time brabo. Vamos lá. Rodri. Beleza? Eu já acho que o Rodri é o ponto alto do time dele. Vamos lá, hein? Eu só espero o bom empenho das duas equipes. Que não fiquem só na retranca. Ô, bola. É. Ô, louco. Que isso, mano? Olha a mina. É o draft das minas. Que é. Simplesmente monstruosa. Ô, bola. Quase, quase, quase. Agora ele tirou. Opa. Cafu tá, mano. Cafu tá atento. Ô, bola. Ai, estou em cima, mano. Caramba, Lewandowski. Ah, não. Dois zagueiros em cima. O DiMarco correndo atrás dele. O Maldini fechando a frente. Ele conseguiu chutar a bola ainda, cara. Que golzinho. Triste de tomar. Boa jogada. Caramba, que jogadaça do time. É isso. Rapaz, virou de um lado pro outro. Foi tocando. Chegou no backhand. Cache. Boa jogada. É o Theo. Ele é rápido. Vamos bater cruzado. Defesaça, velho. Tem o Perluzinho aqui, né? Perluzinho, mano. Na bola parada era um perigo. Ih, ah, não. Sobrou pra ele. Cuidado. Boa. Acabou. A Ranta tá afim de jogo, hein? Ai, mano. Ela fez tudo direitinho. Agora o chute foi horroroso. Vou jogar no time, hein? Com a bola. Vai, Han. Até o Peter Cech dele tá pegando bem, hein? Tá fazendo jus à cartinha do Peter Cech. 93. Deve ser essa. Tá pegando tudo. Cafuzinho. Será que ele chega? Usou bem. Kerr. Golaço. 3x1. Mano, o ataque tá muito bom. O rival dele tá aparecendo muito, mas não precisa. A Kerr e a Sun. A Han, na verdade, Sun. A Han tá jogando muito. E aí o Cafu sempre aparecendo bem no ataque. Frederico Di Marco. Boa jogada. Boa jogada. Uh. Que isso. Time aqui, ó. Só no tapa. Tapa e vai. Golaço do backhand. Ô, bola. Se manda a Kerrzinha. Vai embora. Kerr. Tá lavada na hora. A gente tem o Pirlo e o backhand. Deixa eu ver que bate melhor. Backhand tem 99 de falta. Os dois tem, né? Cara, eu acho que o Pirlo ainda é melhor que ele, tá? Sei lá. Não sei. Na vida real, não sei qual foi o melhor. Mas a gente vai tentar com o Pirlo aqui. Será? Acho que não foi muito bom, não. Que defesa! Foi ótimo. O goleiro salvou, mano. Frederico Di Marco. Que bolão. Jogadaça do time. Kerr de bola. Ai, não conseguiu bater, mano. Vou jogar do Rivaldo. Kerr. Pegou o Jack. Canteio. Vai a Kerr. Nossa, se faz. Bola. Que bola pra Kerr. Faz o gol. Caramba, que defesa, velho. 4x1. Poxa, o goleiro dele ali fez uma defesaça no final. Poderia ter decidido sim. E a melhor do jogo foi a La Kerr, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ela meteu dois gols. Deu uma assistência. A Ramos deu uma assistência também. E as duas criaram muito. Vamos lá pro dificílimo segundo jogo com o Cruyff 97. Lá vem ele, hein? O Cruyffzinho 97. Boa, Maldini. Ai, Maldini desarmou a bola e o Cafu também, mano. Ó, agora o Pirlo foi. Kerr. Toma, que paulada o goleiro pegou. A goleira não, a goleira não vi. Foi defesaça. Rapaz, a bola já veio aqui. Ó o Pirlo. Pegou bem a goleira de novo. Nossa senhora, como que ela pegou essa? Mano, ela cortou o cruzamento perfeito. Tipo, ela bloqueou do nada, mano. Surgiu ali. Cuidado. Cuidado que é o Cruyff ali na frente. Se ele acertar o passe no Cruyff, a gente vai ter problemas. Boa. A gente tá impedido ou não? Ah, que pena. O cara botou o Anri. Deve ser aquele 94 ainda, né? Cruyff e Anrizinho aqui pra... Baixou a zaga aberta. Ele não faz leva. Sempre assim, né? Eita, segundo jogo. É o temido segundo jogo do draft. Rivaldo. Rivaldo agora consegue. Faz o cruzamento. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Quem é essa goleira aí, velho? Tanta aí. Ah, sobrou certinho pro Anri. Muito... Olha o azar. Tira a bola, fica com ele. Ah, mano. O que falar, gente? O que falar, né? A goleira dele é simplesmente a melhor goleira que eu vi na minha vida no FIFA. E ai, quem não faz, leva. De novo. Recupera a bola na área. Rivaldo. 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 Chutou na Alex. Ai. Olha lá pra botar fogo no jogo. Na trave, mano. Não é possível, gente. No trave. Tá em jogo. Cara, que jogo roubado. Ré. Pelo lado. Ré. Ganhou. Rivaldo. 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 Toma, minha goleira. Vai lá buscar essa. Vai. Vai lá pegar. Que isso, mano. Minha Rivaldo. 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 Cara, que goleirinha safada, mano. Tá impedido. Cara. Ai, sobrou. Nossa Senhora. Não tava impedido. E olha o gol que a gente toma. Beleza. Caramba, mano. 4x1. Já era. Bateu. O goleiro dá rebote pra todos os lados, né? Igual a goleira dele. E aí, gol deles de novo. Vai macetando a gente. E fazer o gol. Vamos, 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 vamos. 4x2. Vai que dá. Vai que dá. 4x2. Ele tá com o goleiro impossível, mas vamos que dá. Putejas. Boa. 4x3. Só faltam 10 minutinhos praticamente. Vamos que dá. Corta da ponta pelo meio. Putejas. Vamos. 4x4. Eu falei, mano. Eu falei. Vamos que dá. Agora, cuidar pra não tomar um gol de saída de bola, porque o FIFA é assim. O Esportes é assim, mano. Você faz o impossível e vai lá no lance seguinte e te quebra. Te quebra no meio. Até a última gota de suor puxando o ataque pra tentar vencer hoje. Ó o Putejas. Olha o Putejas. Meu Deus, que golaço. Mano do céu. Que isso. Que golaço, velho. Ela dominou e bateu ali, virando o corpo. Foi lindo. Foi maravilhoso. Tô apaixonado por essa menina. Essa jogadora absurda. Caramba, mano. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Tô apaixonado. Ó lá. Ó lá. Cara, que golaço. Acabou-se pro nosso adversário. Tomou uma virada, agora vai embora. Vai embora. Que que é isso, mano. Nessa aí jogou muita bola, tá? Quebramos a segunda partida do draft. É isso. Mano, olha só como tava esse jogo, né? Ele tava ganhando de quatro, né? Mas olha aí. A gente teve 14 finalizações contra nove, mais posse de bola. Foi um jogo pegado. Mas no primeiro tempo, o placar tava muito elástico pra ele. E na verdade, poderia tá ali um pouco mais empatado. Porque a goleira dele no primeiro tempo foi um absurdo. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo e a gente venceu. Podemos falar que o draft das minas foi um sucesso, tá? É isso. Respeita as minas. Tamo junto. E até mais.